Andar comigo de terra um ovo, sabatinho de bofilo, caneta dourada no bolso, não adianta nada disso. Você tem que andar na vida em santificação pra agradar a ele, porque ele envia a santidade do seu povo. Ele não mudou. Ele é tratamento. Primeiro é pra mim, mas depois é pra igreja. Primeiro é pra mim, porque ela é espada e não escreva. Ela vai e volta, vem e vai. É a palavra do Senhor. O seu poder nunca muda. Terceira coisa de um Cristo que não muda. A sua paz nunca muda. Por isso, podemos ser felizes todos. Quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Quem quer ser Deus? Quem recebe a paz de Cristo, ele é feliz. Quem recebe a paz de Cristo, ele tem alegria. Quem recebe a paz de Cristo, ele tem brilho. Quem recebe a paz de Cristo, o semblante dele é diferente. Quem recebe a paz de Cristo, meus irmãos. A vida dele é diferente. E eu acredito que tem pessoas, tem uma igreja, tem um povo que recebeu essa paz e anda com a vida transformada nesta noite. O mundo anda em guerra. O mundo anda aflito. O mundo anda em briga. O mundo anda de uma maneira atrapalhada, revoltada. Mas ele tem paz pra dar, ele tem paz pra dar, ele não dá paz como o mundo anda. A paz não se encontra num copo de cachaça, ou numa garrafa de cerveja, como um vidro de uísque, ou num sei lá que vou, porque é de vida qualquer, ou num campo de futebol. A paz só se encontra naquele que não muda, aquele que tem paz pra dar, naquele que não muda. E ele está aqui pra te dar paz. A paz não se encontra naquele que não muda. Sua sabedoria nunca muda. Glória a Deus. Mas ele tem pra dar. Glória a Deus. Me vejo uma pessoa que não tem sabedoria. Mas quando eu me prosto diante de mim, eu sei que ele tem pra dar e a sua sabedoria nunca muda. E ele tem pra dar e tem com abundância. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou socorrer, vou fechar na Bíblia. Aqui, meus irmãos, a rocha da igreja, eu vou parar aqui. Sua santidade nunca muda. Mas eu ainda tinha as suas promessas, a sua palavra, a sua compaixão, a sua herança. Mas eu vou parar aqui. A sua santidade nunca muda. É, Senhor. 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 Eu estava observando aqui. Ai, aqueles jovens, aquelas jovens, fazer aquele trabalho tão bonito agora há pouco. Eu estava observando eles trocarem de roupa. Vestes limpa. Mas o crente que já tinha vestes limpa, está com as suas vestes pinceladas. Manchadas. E ele está dizendo assim, olha, eu insisto o santidade da minha moiva do Jardim Ibirapuera nesta noite. Porque a minha moiva, bastante dela está com as suas vestes manchadas. Mas eu quero purificar as vestes da minha moiva nesta noite. A sua santidade nunca muda. E ele exige santidade da sua moiva. A moiva que vai entrar lá, meus irmãos. Não vai entrar com as suas vestes manchadas. A moiva que vai entrar lá, não vai entrar com as suas vestes impunas. A moiva que vai entrar lá, ela vai entrar com as suas vestes brancadas. Com as suas vestes transformadas. Ô, Barate. Eu quero olhar para você que está com as suas vestes manchadas. Eu não vou chamar o Vintero agora. Olha, irmão, não vai ficar com vergonha, não. Nós todos vamos para aquela linda cidade que nos espera. Não vai ficar com vergonha, não. Eu preguei. Eu preguei na Itália uma mensagem que falava sobre três coisas impossíveis. Quando eu cheguei na santificação. Meus irmãos, na hora que eu fui orar para o povo, tinha mais de 40 pessoas de joelhos dobrados. O povo que estava com as suas vestes manchadas. O povo que estava com as suas vestes manchadas. Que tem algo que não está bem na sua vida. Eu quero orar para você. Sai do seu lugar, irmão. É um símbolo de reconhecimento. Que Deus pode te purificar. Que Deus pode regenerar a sua vida. Que Deus pode transformar a sua vida. Vem aqui. Eu quero orar para você. Se você não vir, você vai perder a bênção de Deus. Mas ele existe e santifica. Tira a presença de Deus. Vem pode vir. Vem pode vir. Eu sempre tenho mais. Olha aí. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu vou orar. Depois nós vamos orar para os inteiros. Esse é o tempo. Vamos achar aqui. Eu vou passar lá para os inteiros. Eu vou orar para os inteiros. Jesus vai mudar em tempo. Olha, irmão. Está aqui a minoria. E eu sempre tenho mais. Eu não vou te esperar. Porque o tempo está mandando eu orar. Mas uma coisa. Eu quero te dizer. A oportunidade é sua para você receber o teu milagre. O noivo. Ele está para vir buscar uma noiva pura. O noivo. Ele está para vir buscar uma noiva regenerada. O noivo Ele está para mim Buscando uma roda transformada E quando nós crescemos a olhar Pastor, eu cumpri uma piada Satanás dá uma pincelada Nas suas vértices Pastor Eu masturbei Satanás dá uma pincelada Nas suas vértices Pastor, eu cometi um pecado Pode continuar, pode continuar Pastor, eu cometi um pecado A formicação Satanás dá mais uma pincelada Nas suas vértices Pastor Eu cometi um pecado E eu não tenho Satanás dá mais uma pincelada Pastor, eu falei mal Do meu líder Satanás dá mais uma pincelada Quando você assustar as suas vértices Está mais impura Do que possa pensar Mas a misericórdia de Deus Está a exterrida aqui A vacaçúria A misericórdia de Deus Está a exterrida aqui Para a tua vida Para a tua vida A dança Hoje colleague A misericórdia de Deus Ai ou o que é torre-lí? E eu não dai Não se mirai Eu vou mandar 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 Quantos casais de namorados temos aqui? Dá um sinal assim pra mim, assim, bem alto, bem alto. Eu acho que não entender isso é impossível, eu não acredito. Se no meio desse, eu fico de jovens, tem aqui seis mãos distribuídas, a um deles fazendo a missão. Quantos casais estão namorando? Dá um sinal assim, bem alto. Quantos casais estão namorando? Será que você não está cometendo pecado na hora que você agarra sua namorada demais? E a sua mão não corre no lugar que não deve ir, irmão? Aleluia! Ele está aqui, ele está aqui. A misericórdia dele está impedida. Ele exige que vocês não ficam. Ele exige. Eu não estou parando isso pra se envergonhar, não, irmão. Eu estou parando isso porque a misericórdia dele está extremamente aqui, neste lugar. Ministro é a verdade, irmão. Ministro é a verdade. Toma o nome de chato. É crentino, quadrado. Pode me chamar do que quiser. Enquanto eu sirvi a Deus, eu quero servir a ele pra me falar a verdade. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno de verdade. Mas eu sou homem pra me falar a verdade que é a palavra de Deus. E não tem medo de nada. Eu sou ministro. É que ele vai renovar tuas forças. É que ele vai renovar tuas forças. É que ele vai renovar tuas vestes. Papa, Senhor, remota minhas vestiburas. Eu quero que ela se torne branca, Senhora. Eu quero que ela se torne branca, Senhora. Eu quero que ela se santificava a tua presença. Ô, Glória! Eu poderia ministrar um mensagem, falar sobre o Espírito Santo, O negócio é que continua a chaculhar, que gostava. Poderia. Mas quando meus irmãos chegamos e falamos em santificação, Em santidade, O negócio arrocha, É difícil até pra dar glória a Deus. Mas venha, Esse glória que está engasgado na sua garganta, Abre a tua boca e diga assim, Deus. Eu te glorifico. O Senhor me corrigirá que eu nesta evitada, Da sua correção, Senhor. Ainda que vocês me convidem, Me pregaram aqui nesse memorial. Mas que eu falo a verdade, eu falo. Estenda a mão pra cá, me ajuda aqui. Olha aqui pra mim, vocês. Vocês são mais, Mais, Mais do que Deus se convivir. Eu estou tendo no nome de Jesus Cristo. Porque vocês tiveram coragem para minha perda, É que é certo, Anda, Que vocês tenham, A ser desmanchada, Ou que precisa melhorar em alguma coisa, E vocês são mais, 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 Mais do que vitorioso, Em nome de Jesus, Sobre a nossa vida, Começa o ministro agora, O milagre da placa de Deus, Senhor, Se for a onda estivesse, Poranda, É desmanchada, Eu peço o Senhor agora, Senhor, Passa agora, Meu Deus, A espuma do Senhor, Passa agora o sangue do Senhor, Deus, Limpa, Limpa, Senhor, Aonde tem acusação, Aonde está a verdade, Estava acusando, Deus, Eu peço o Senhor agora, Deus, Limpa, Limpa agora, Senhor, Limpa agora, Senhor, Limpa agora, Senhor, Não deixe, Não vai mais acusar, Não vai mais acusar, Não vai mais acusar, Mas não vai mais acusar, Tem o nome de Jesus Cristo, Tem jovem chorando, Tem o nome chorando, Tem como, Matai, Com o que querendo e caia, Jerusalém, Em criatam e em trabalhos, Sobre as gravas de Eus, A mente cantai, Essa incumidagem, Com a dar a caia, Essa incumidagem, Com a dar a caia, Senhor, Senhor, eu peço ao Senhor agora, Deus sobre esta boa santa, sobre este moço, sobre esta jovem, sobre este jovem, Deus sobre o ministro agora, da parte do Senhor de uma bênção, espécie ao Senhor, Senhor, transforma agora, Deus liberta agora, Deus viva agora, unifica agora, Pelo poder do saibir, de Jesus, amém! Vamos continuar, vamos continuar, vamos irmãos, Jesus Cristo sempre dizia assim, vai, e não deves mais, eu não quero vos acusar, mas vai com as nossas vidas transformadas, Não vamos continuar, eu não vou dividir a falar, eu não vou dividir a vida, não vou dividir a vida antes que eu orar para os festes, Antes de orar para os infernos Eu quero perguntar onde tem uma pessoa para Jesus Onde tem uma alma para Jesus Se os irmãos quiserem continuar de bem, mostrando, continuarem Eu vou orar para os infernos já já Onde tem uma pessoa para Jesus Onde tem uma pessoa para Jesus Aleluia, está aqui um jovem Um segundo jovem para Jesus Dá um aplauso para Jesus, irmão É uma alma, uma festa Que agora a festa foi aqui A festa do céu Meu Deus, eu não tenho que poder me enrolar Me curar Nesta tribuna A segunda Cadê os missionários? Cadê as missionárias começam a trabalhar, irmão? E quando uns trabalham, os outros rodam Toda muralha agora, Senhor Toda muralha é internaula Toda potestade Todo termônio de queira Deus prender as almas Em nome de Jesus Cristo Agora, Senhor Nós jogamos por terra Cortamos o laço No poder do nome de Jesus Toda potestade Caia no nome de Jesus Cristo É em nome de Jesus Aonde vem a segunda pessoa para Jesus A segunda pessoa para Jesus Eu quero orar pela tua vida Eu quero ministrar Agradeça-me de Deus O Senhor na tua vida Amanhã pode ser tarde demais Você não sabe o que pode acontecer De aqui, não é? Sair deste lugar Mas a oportunidade é sua Tem? Não tem? Eu não posso me esterrar mais Se você quiser receber a Cristo Aí tem que ser depois da bênção apostólica Nós somos orados Você ministra a bênção de Deus na tua vida Você dá a mão pra cá Vamos orar com este jovem Parando neste momento Altíssimo e Eterno Deus Neste momento Pai Santo A tua presença Apresentando Jesus esta vida Jesus Altíssimo Aceitando o Senhor Amém Jesus Eterno Teu Deus pedimos A tua misericórdia O teu sangue Jesus Cristo Teu pecado De todos os pecados Senhor da glória Jesus salado Teu teu nome Ser escrito Em um livro da vida Amado Salvador Jesus Eterno Nós te louvamos Por esta grande bênção A Deus a paz O que é concedido Segure Jesus em tuas mãos Amém Jesus Meus irmãos Mais 5 minutos Cadê o seu inferno Ô jovem Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Sai daqui hoje De posse de vitória Nunca mais Sai da presença do Senhor Amém Sai daqui hoje De posse da bênção de Deus Nunca mais Tente em desistir Sai daqui hoje Renovado As tuas coisas Sai daqui hoje Renovado Para caminhar No nome de Jesus Cristo Aleluia Vem correr no inferno Aqui bem rápido Porque Jesus Vai curar agora O poder curador Do Senhor Está aqui Aleluia Jesus Olha aqui Olha aqui Eu fui convidado um dia Para ministrar Num lugar Na sede Aonde eu congregava Quando comecei a ministrar A palavra Eu não ia ministrar Sobre cura Pastor Comecei a ministrar Sobre satel E eu só disse Uma coisa Aonde Jesus Cristo Estava Milagre acontecia E se ele estava Naquele local presente Milagre ia acontecer Um presbítero Que andava de muleta Ele caiu no segundo andar Os dois pés dele Virou munha Virou munha Os rossos dos pés Ele largou as muleta E dava tudo de perto É porque Jesus Estava presente E ele não passou Não É Jesus Que realiza milagre E ele fez um milagre Na vida daquele moço Para a glória Do seu nome Ei Olha aqui Vocês que estão enfermos Ele vai fazer um milagre Na vossa vida E vocês saíram daqui Adorando e glorificando O nome do Senhor Nós não temos prazo Para dar para vocês Testemunhar Se era problema O que os médicos constatou Através de exame Não dá o testemunho Antes de ter a prova Que foi Jesus curou Jesus cura Mas pega o laudo E traz Para provar Para o povo Ver que ele faz milagre Muito prazer Testemunhando E não trazemos a prova Aí você traz a prova E quando eu estava No jardim Verdeiros No segundo domingo Que eu estava Passando Eu disse Olhei para o meu irmão Sentir Quando eu estou Orando para alguém Jesus curando Fazendo milagre Estrancando E quando eu pus A mão da cadeia Eu senti Uma milagre Muito grande Jesus fez o milagre Com três Fisto E ela fez o exame Na terça-feira Jesus arrancou Fisto Tudo que ela tinha E ela trouxe documentos E ela disse Olha Eu tinha Jesus cura Jesus cura Vocês me ajudam Os presbídeos Me ajudam Quem tem Moro que não são Dessa aqui A Bíblia disse Se está com ele Chama o presbídeo E eu não gira Então o que diz Os presbídeos Me ajudam aqui Eu vou estar orando Aqui ministrando a cura E ele vai curar Porque ele está presente Estenda a mão Para cá Irmãos É a última oração Que eu vou fazer Eu vou beber Que o meu olhar Já se foi Estenda a mão Para cá Irmãos Somente Crê Se vocês não tem Pé para receber Comece já a receber Pela minha Pé Porque eu tenho Para declarar Sobre a vossa vida A cura No nome de Jesus Cristo Senhor Deus E Pai Estai os teus céus De mão de Senhor Estai os teus De mão de Deus E Pé Deus o Senhor Amém do Nome O Senhor é o mesmo O Senhor a cura O Senhor cura do passado E o Senhor cura No presente Ó Deus Em nome de Jesus Cristo Eu peço o Senhor Agora Deus comece a Reslaminar aqui Comece a curar Teus céus Comece a curar Teus céus Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus E o Senhor Amém do Nome Amém do Nome Amém do Nome Em nome de Jesus Saia 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 No nome de Jesus Senhor Senhora A chuva e saia Senhora Esta jovem De Deus Está perdido Está respondendo A senhora O mundo Bota no mundo Nesta forma A gente É a A Que é de mão Em nome de Jesus Receba a cura Homem de Jesus Cristo De Nazareth Senhor Esta irmã Que está Sem um parceiro De anagada Deus Prova Senhor A revelação Do Senhor Meu Para o Pégua Que tinha um Homem de Branco Constituiu Aqui Senhor Deus Comece a Fazer A senhora Que agora Sobre a Vida Na Tua Sapa Já Que Que Pai Senhor Faz Deus Esta Serangéia Para que A tua Sapa Manifeste Dizendo Que Verdadeira O Senhor É Deus O Senhor É Deus O Senhor É Deus O Senhor É Deus E O Senhor Está Com Vos Amém Olha aqui para mim Vocês que Estavam em Pelo Na Autoridade De O Homem De Jesus Eu vos declaro Curado Que Nenhuma Sorte De Invernidade A Sol A Nossa Vida Mais Mas Que Sejam Libertos Aqui Vem 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 A E Vem essa oportunidade que ele foi dada, Deus abençoe o pastor aos líderes, Deus abençoe, antes de pegar o microfone, tem uma adolescente aqui, uma adolescente, e você, lá na sua escola, você recebeu o bilhete de alguém lá na sua escola, alguém lhe convidando para ficar com ele, Jesus lhe diz aqui, essa noite, eu estou quebrando o laço, eu estou quebrando o laço hoje, a partir de hoje, não receba mais nenhum bilhete, quebra, acaba com isso, porque Jesus Cristo está quebrando o laço na tua vida, alguém estava preparando, nossa, adolescente, alguma coisa para te pegar lá, mas Jesus entrou hoje, quebrou o laço, e está te dando o livramento, que Deus abençoe. querido, eu quero só passar, rápido, mês que vem, ainda não vai haver,